Vamos lá. Ó, desculpa, tá? A gente tem que continuar falando de polícia. Eu, por mim, tava fazendo aquele balanço mais pra cima, que sabe que a gente adora. Mas, segundona, repito, é bravo. E é duro até pra gente, tá? Sim! Teve um jovem de 19 anos que ficou gravemente ferido, depois de se envolver num acidente no Pisa, tá? Aqui na Zona Sul. Ele tava de moto e bateu com tudo contra a traseira de um caminhão que tava estacionado. Vixe! O duro que é assim, você imagina, o caminhão já tem o tal do Santo Antônio atrás. Se o caminhão tava parado, ó, não é exagero dizer que o impacto foi o mesmo que se ele tivesse batido contra um muro, tá? Uhum. Imagina, o caminhão parado, com aquele Santo Antônio, ó, atrás. Mas foi assim, ó. Como se ele tivesse batido contra um muro. A nossa equipe acompanhou os detalhes. Vamos ver como é que tá isso, motociclista. O acidente foi no começo da noite de sábado, na Rua Verona, que fica no Jardim Pisa. Renan Campos de Moraes, de 19 anos, seguia no sentido centro, quando bateu com muita força contra a traseira de um caminhão que estava estacionado. De acordo com testemunhas, o motociclista vinha nesse sentido. Ele teria tentado desviar de um carro quando acabou batendo aqui no caminhão. A gente vê que ainda estão as marcas aqui, ó. A parte da frente da moto que acabou batendo aqui nessa parte do caminhão ficou bastante amassado. Inclusive, alguns pedaços chegaram a se soltar da moto. E ainda tem estilhaços aqui no asfalto. Os socorristas do SEA fizeram o atendimento, mas precisaram do apoio dos médicos do SAMU. O rapaz teve diversas escoriações pelo corpo e estava bastante confuso. Então foi um trauma, uma colisão de moto anteparo, né? Da autoenergia no local, que a moto nem ficou bastante. Ele tem um corte importante na perna direita dele mesmo ali, que machucou bastante. E um trauma torácico à esquerda também. Tem o pneumotólogo que você vai precisar drenar até no hospital agora. Ele tá consciente? Consciente, mas bem confuso, bem repetitivo, bem confuso.